A novinha pira no novinho de SD Oh my gosh, I love you Cheguei metendo um passinho que chegou pra impressionar Novinha do TikTok, tudo doida pra dançar Calma, calma, bebezinha, a Leandro vai te ensinar Então se joga nessa vibe que você vai se amarrar Cheguei metendo um passinho que chegou pra impressionar Novinha do TikTok, tudo doida pra dançar Calma, calma, bebezinha, a Leandro vai te ensinar Então se joga nessa vibe que você vai se amarrar Dois, um, dois, três, giro Oh my gosh, eu pego a fruta, eu jogo no cesto, eu coloco que gira Pega fruta, eu jogo no cesto, eu coloco que gira Pebe o baixo, catuque, segura o cabelo, toma, 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 toma Segura o cabelo, toma, 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 se ela vir, então tu vira E ela vir, então tu volta, deixa de lado, deixa pro lado Um, dois, um, dois, três, giro Pega fruta, eu jogo no cesto, eu coloco que gira Pega fruta, eu jogo no cesto, eu coloco que gira Pega fruta, eu coloco, segura o cabelo, toma, toma, toma Segura o cabelo, toma, 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 se ela vir, então tu vira E ela vir, então tu volta, deixa de lado, deixa pro lado Se ela vir, então tu volta Cheguei metendo é um facinho que chegou pra impressionar Não ouvindo o tic-toc, tudo, tudo é pra dançar Calma, calma, bebezinha, ela não vai te ensinar Então se joga nessa vibe que tu vai te amarrar Cheguei metendo é um facinho que chegou pra impressionar Não ouvindo o tic-toc, tudo, tudo é pra dançar Calma, calma, bebezinha, ela não vai te ensinar Então se joga nessa vibe que tu vai te amarrar Não ouvindo o tic-toc, tudo, 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 tudo Seguro que agora toma canso Se ela gritou tu vira Se ela gritou tu volta Deixa de lado, deixa pro lado Se ela gritou tu volta